Salve, salve nação, saudações! Separei aqui um corte do programa Pito Final, canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Vamos ver o que eles falaram do Mengão. Falaram da vitória do Flamengo pra cima do Cuiabá, falaram que se o Tite tivesse chegado antes, o Flamengo seria campeão brasileiro. Eu também acho, cara, pelo que o Tite fez em tão pouco tempo, se ele tivesse chegado duas semanas antes, o Flamengo seria campeão brasileiro, com certeza. Perdemos muito tempo com o Sampaoli, né? Tinha que ter demitido ele quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Se demite ali, contrata o Tite naquela altura, o Flamengo seria campeão brasileiro, cara, tenho certeza disso. Vamos ver então o que eles falaram? Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens, já falei aqui, vou repetir, é do canal Esporte na Band, link na descrição. Vamos lá pro vídeo? Simbora! Se tivesse mandado o Jorge São Paulo ir embora, naquele absurdo que fizeram com o Pedro, e se tivesse contratado o Tite, se o Tite tivesse aceitado... Se tivesse contratado um técnico, não só vai ser o Tite. Mas se fosse o Tite... Ah, então era campeão brasileiro. Não era? Eu acho que o Tite, em dois meses, deu ao Flamengo a esperança de que, com o mínimo, o mínimo de respeito entre as pessoas e organização dentro do CT, o Flamengo tá muito à frente dos outros. Tem um elenco muito mais recheado, estrelado, ainda que também hoje tenha tido choro e despedidas antes da hora no Maracanã. Até porque o Flamengo não tava mais disputando o título. O Tite deu ao Flamengo essa centelha de seriedade que, há alguns anos, o Flamengo tá correndo atrás. Eu não tô dizendo que nunca teve, ou que todo mundo não tem. Mas esse ano, especificamente, a gente completou essa semana... O VAR deu esse pênis mesmo? Não, ele tirou. Ele tirou. Não o VAR. Ele tirou esse pênis. O VAR tirou esse pênis. Mas deu um pior. Deu um pior. Não, o pior é brincadeira. O que aconteceu... O que aconteceu no último ano do Flamengo, assim como a gente falou sobre a irresponsabilidade do Botafogo, é bizarro. Há um ano exatamente, um pouquinho mais de um ano, essa semana completou um ano, o Flamengo contratou o Vitor Pereira e mandou embora o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil. Em um ano teve Vitor Pereira, teve Mário Jorge, teve Sampaoli, teve Soco, teve Mordida na Virilha. É uma bagunça, entendeu? Coitada do cara, né? Como que o cara explica, chegando em casa, que o rapaz é casado. É. Aí ele chega em casa e fala pra esposa dele assim, ó, tava no shopping. Aí passou lá o Marcos Brás, que é vice-presidente, vereador, né? Vereador. E ele me deu uma mordida na Virilha, bem. Dentro do shopping. Você acha que a esposa dele vai acreditar? Não. Ou a esposa, o marido, o que quer que seja, qual relacionamento. A mãe. A mãe. Olha, ele me deu... E o legal é que o meu pipi tava pro outro lado. É porque se o meu pipi tivesse pra esse lado, ele tinha mordido meu pipi, tinha arrancado pipi meu. Que sorte. Cara, como é que pode isso? Isso é uma coisa inacreditável. Seu Flamengo, velho. Seu Flamengo. Desculpa falar isso. Eu acho que o Tite, em dois meses, ele também errou. Eu acho que o namoro mais demorado ali, pra ele não falar assim antes do jogo com o Corinthians, poderia dar a ele o título brasileiro. Acho que ele errou no jogo contra o Santos, ele errou muito no jogo contra o Grêmio, que o Flamengo venci, tomou uma virada bizarra no segundo tempo. Ele errou no jogo contra o Atlético, ainda que ele não tivesse o pulgar, a escalação dele é do time que não ganha de ninguém, são seis jogadores na frente, todo mundo tentou isso depois do Jorge Jesus e esse time não ganhou. Eu acho que o Tite tem erros. Mexeu mal também. Mexeu mal também. Foi um jogo muito ruim do Tite no meio de semana. Mas o Tite deu ao Flamengo uma seriedade que algum tempo... Verdade. Tem umas coisas que são chatas, entendeu? Toda coletiva de imprensa tem que levar um amiguinho. Isso é chato, Tite. Um dia é o Juan, um dia é o Cléber Xavier, um dia é o filho, um dia não sei quem. Pode ele falar, pode ele assumir o protagonismo. Porque se o Flamengo chegou a Libertadores do ano que vem pela fase de grupos, ainda que parece a pouco para o time, como disse o Luiz Fabiano, todo mundo achava que ia ganhar tudo esse ano, é na assinatura dele. E o Flamengo também precisa reformular. Só que o Flamengo tem dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro para comprar, vai comprar e vai ter elenco para ter nove rodadas perdendo o jogador e tendo jogadores à altura para substituir. Então, acho que de partida o Flamengo sai muito à frente dos demais. Luiz, o que você pensa do Flamengo, do Tite? Aonde eles perderam o timer? O que você enxerga disso? No ano inteiro, né? Foi um grande timer. Foi um grande timer. É uma ampulheta, sabe? Uma coisa analógica. Daquelas grandonas, assim, né? Até chegar nesse fim de temporada e, de fato, ter um técnico agora. Acho que o principal, neste momento, é essa paz, essa tranquilidade, o ambiente, que foi algo que o Filipão fez no Atlético também, que foi muito importante, dar uma leveza ali ao ambiente, que era conturbado com o Kudê. E, aos poucos, eu acho que ele está dando mais equilíbrio. Isso vai passando para o campo, vai dando mais equilíbrio para esse time do Flamengo. Cebolinha está jogando muito. Melhor rodo. Com o Tite. Com ele, recuperando o futebol dele. Acho que a Rascaeta está melhor fisicamente. Aos poucos, ele vai encontrando, mas ele ainda precisa buscar soluções. Ele, de fato, vem errando. É um time que, defensivamente, ainda sofre muito. Contra o Atlético, foi muito mal. Bruno Henrique, no lado direito, ali, vai se adaptar, não vai? Ele precisa recuperar o Gabigol. Como é que vai ser o Gabigol? Não, o Flamengo vai sair do Flamengo. Pois é, que não tem jogado. Como é que vai ser? E essa reformulação... E o Corinthians é o time que quer contratar ele, tá? E essa reformulação, que não vai ser do tamanho da do Corinthians, mas também é considerável, né? Na zaga, Rodrigo Caio foi embora. Felipe Luiz agora foi embora. Everton Ribeiro fica, não fica. Aquela geração... Vocês viram a entrevista do Rodrigo Caio em Relaciona Schorz e Sampaoli? Coisa incrível que ele fala, né? É forte o que ele fala, né? É, pois... É uma coisa, assim, muito forte o que ele fala. Isso hoje, depois do jogo, né? Não, não. Foi antes, durante a semana, quando ele anunciou a saída. Eu não sei pra quem que ele deu a entrevista. Eu vi no Rios, ali no Instagram. Eu vi a entrevista inteira. Ah, não, pro Gê? Do Caio, que é de Dracena. Menino muito bom de bola. Um baita do profissional. E que o rapaz aí arrebentou com ele. O que você... Pode terminar, Flamengo. Não, e é isso. E agora esse trabalho de reformulação, né? De quem chega, vai ter dinheiro pra contratar. Everton Ribeiro... Fala que é 300 milhões que os caras têm. Acho que é um ponto. Vai ficar, não vai ficar. Talvez ele seja muito útil pra outros clubes ainda, mas pro Flamengo nem tanto. Então é esse trabalho que ele vai ter que comandar agora. Mas diante de tudo que foi o ano do Flamengo, eu acho que termina com uma... Um sentimento... Não, mas de esperança pro ano que vem, sabe? Eu tenho essa sensação... Ah, do que o Tite fez agora, tá? É, de parte do que foi. É verdade, é verdade. Tanto que lá no jogo do Maracanã contra o Atlético, perdendo de 3 a 0, a torcida dá aquela demonstração, né? De muito apoio, cantando muito. Então eu acho que o Flamengo já tá com um olharzinho, assim, pra 2024. Navarro. Eu acho que o Flamengo vem muito forte pro ano que vem. Acho que o trabalho do Tite, com poucas demonstrações que nós tivemos, nesse pouquíssimo tempo que ele teve, já deu bons frutos. Eu tô com você, ô Neto, quando você fala que o Flamengo vem pra disputar tudo... Cara, com esse time, com o Tite, meu irmão. Eu acho que o Tite vai contratar o Léo Ortiz, que é o zagueiro do Red Bull Bragantia. Bom, hein? Gabigol não vai ficar porque não tem ambiente nenhum. Não tem ambiente de vestiário, não tem ambiente com o Tite, não tem. E o Gabigol fez 22 ou 23 gols do ano, uma fase ruim. Mas tem uma questão de contrato, né? O Neto Key foi renovado no meio desse ano. Não, não, vai ter mais um ano de contrato só. Não renovou o contrato, não. O Gabigol não renovou o contrato. Ele tem contrato pro ano que vem. Tem contrato até o ano que vem. Aí fica livre. Não renovaram o contrato dele. Então, e o Corinthians vai pra cima dele mesmo. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando. Pode terminar. Não, então... É isso, né? Você tá nem na aérea, o que que foi? Eu não tô entendendo. Eu não tô aéreo, não. Tá preocupado, mas o que que é? Tá pressionando mais que a torcida do mundo. Peraí, você é o Botafogo, peraí. Você tá pensando no bar, qual o bar que ela tá? Não sei. Pergunta só o nome. Ela não respondeu, ela não respondeu. Pra gente mandar colocar lá. Vamos ver aqui. Ao vivo. Deixa eu ver aqui. Quer que eu ligue? Não atrapalha, a moça tá conversando com as amigas. É o Niver da Ju. Então, o Niver da Ju vai atrapalhar. O que é oficialmente hoje e não pode passar em branco. Tá certo. É isso. Ela falou isso pra você? Ela falou isso pra mim. Então, voltando pro futebol. Então, mas porque assim, quando eu falo do Flamengo, né, eu tenho aquela preocupação sendo um torcedor rival, né? Não, do Fluminense. Sendo o Fluminense. Mas o Fluminense vai também se reforçar? Não, eu acho que inclusive, por exemplo, a gente tem que ver qual vai ser o movimento do próprio Botafogo, porque esse John Texo aí, ele é um cara que tem dinheiro. Por mais que o torcedor botafoguense esteja muito frustrado, mas é o que eu já conversei com alguns torcedores. Talvez ele venha com um time muito forte, por isso que vem. Exatamente. Pô, eu entendo muito a frustração do torcedor do Botafogo. Ela é absurda pelo jeito como aconteceu. Mas se você pega o torcedor do Botafogo no começo do ano e fala assim, ó, você vai terminar o Campeonato Brasileiro no G6. Você assina agora, o torcedor do Botafogo vai assinar. Mas não tem essa possibilidade. Eu sei, mas só que fez um campeonato tão lindo. Ela não tem como voltar. Não é expectativa, é realidade mesmo. Sim, sim. O que aconteceu. Mas eu digo mais no sentido de que, tipo, com essa temporada e toda essa frustração, vai ser que o John Texo se sente de alguma forma. O que é que eu falo do ano que vem que vai acontecer? Botafogo, Fluminense e Flamengo vão fazer time forte. Internacional e Grêmio vão fazer time forte. Coríntia, São Paulo e Palmeiras também. Só o Santos que não pra mim. E o Atlético vai fazer um time fortíssimo e vai brigar contra o Cruzeiro ou não. Coloca o Vasco aí. E o Vasco também, sabe? Então, o Vasco não paga ninguém, né? O Vasco não paga ninguém, né? É que o Vasco não tem... Sabe? Eu não enxergo isso no Vasco. O Vasco tirou titular... O começo do ano da 777, ela tirou titulares de vários times. Tirou o Piton do Corinthians, tirou o Léo Pereira do São Paulo, tirou o Jair do Atlético. Não pagou ninguém. É uma safinha ainda cuja... A primeira precisa ficar na primeira divisão. Pra pelo menos conseguir as vagas. Conseguir as cotas de primeira divisão. Mas precisa começar a pagar as pessoas, né? Você quer mostrar o Davidson? O que o Davidson fez que eu não vi? O que que esse cara... Passou vergonha. Bateu palma, fez aquelas coisas. Tudo, tudo a vez ele faz isso. Mas tudo a vez ele faz isso. Passou vergonha aí. Aí ele bota a tatuagem do Gouda, aí pede perdão. Ai, não sei o que. E aí, Davizinho? Desculpa, desculpa aí a todo mundo. Eu sei que... Pô, muito respeito à torcedora do Flamengo. Mas muito respeito também à minha esposa e à esposa de todo mundo. À esposa de todos os torcedores. Eu tenho muito respeito a todas as esposas. Você ficou na Barra? Eu? No Botafogo. Você tá lá pro Rio ou não? Eu, Davizinho. Ele é do Rio, não é? Você não é do Rio? Davizinho é do Rio, eu sou do Rio. Torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco, se Deus quiser. Vou jogar no Vasco. Então, o que que ele tá fazendo isso? O que que é isso que ele tá fazendo? Então, ao que parece ele saiu. Eu não sei se... Irônica, de uma forma irônica. Porque tava todo mundo assim. Ei, Davizinho. Vai tomar caju. Vai tomar caju. E aí, ele saiu dessa forma aí. Eu não tenho que ligar pro Davizinho. Você tem o telefone do Davizinho? Não, não tenho. Você tem aí, Lucho? Bolso dele, acho que é um bom menino. Você tem? Mas ele é um bom menino. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é um ótimo personagem. E é bom jogador. E outra coisa. E o Grêmio tem interesse na contratação do Davizinho. Mas eu acho que se ele fosse menos personagem... Você ou Renato Gaúcho? Você foi eu ou Renato Gaúcho? É, tá entendendo? Você faz o Renato Gaúcho. O que você acha do Davizinho? É um grande jogador. O quê? Ele é um grande jogador. Igualzinho. Só um grande jogador? É porque eu tenho a referência minha jogando, né, Neto? Então, qualquer outro jogador que eu veja, eu acho fraco. Você frequentava... Deixa eu te falar um pouco pra você. Eu acho fraco. Se você... Você foi fraco. Eu sei. Deixa eu te falar. Você foi... Mais ou menos. Você frequentava... Fraco pra mais ou menos. Você frequentava os bares do Botafogo? Quando você chegou ao Botafogo? Os bares do Botafogo? É. Todos. Todos. Cuidado, irmão. Ali na Voluntários da Pátria. É? Vou de um em um. Você é de Niterói, irmão. Ah, este... Está com 66 pontos. É o terceiro colocado. É... O Botafogo é o quinto colocado. O Botafogo vai ficar fora do G4, galera. Vai cair na primeira fase da Libertadores, cara. Ó, vai ter a pré-Libertadores e o Botafogo vai estar lá. E eles vão cair na pré-Libertadores. Vamos começar o ano zoando aí o Botafogo, cara. Cavalão paraguaio, né? Pois é. Que maravilha! Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Que gostam do canal, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Responda, por favor. Se o Tite tivesse chegado duas semanas, três semanas antes, o Flamengo seria campeão brasileiro? A gente não sabe, né? Mas, pelo que mostrou, poderia sim. Pelo menos teria mais chances, né, cara? Em 11 jogos, sete vitórias, um empate, três derrotas. Ou seja, daria sim. Se o Tite chegasse antes do jogo contra o Corinthians, aquele jogo que a gente empatou o Corinthians, cara, esses dois pontos hoje fazem falta e o Flamengo poderia sim ser campeão na última rodada. Ou se tivesse ganhado do Santos, ou se tivesse vencido o América Mineiro, ou se tivesse vencido o Goiás. Tantos jogos que o Flamengo perdeu pontos, né? Para este Cuiabá, no primeiro turno, 3x0 a gente perdeu para esses caras. Um time fraco desse. Não dá para aceitar, né, cara? É isso aí. O negócio agora é pensar só no ano que vem, em 2024. Vem aí, vamos lá, galera. Saudações e fui! Saudações e fui!